O deputado federal do União Brasil, do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, aquele bombadão, valentão nas redes sociais, o cara que atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal, que defendeu a ditadura militar à volta do AIC, que colocou em risco a jovem democracia brasileira e que foi preso em 2021, ano passado, de fevereiro a novembro, a mando do Supremo Tribunal Federal, foi libertado em novembro do ano passado, tinha que obedecer a determinadas medidas cautelares que não está obedecendo e o Moraes, exatamente, o Alexandre de Moraes, um caçador de bolsonarista aloprado, mandou colocar fucinheira no cara. Olha a matéria. Por favor, dê um gostei e ajude aqui o nosso canal. Moraes ameaça prender Daniel Silveira e manda deputado usar tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou, na manhã deste sábado, ontem, que o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, da União Brasil-Rio de Janeiro, utilize tornozeleira eletrônica sob pena de ser preso novamente. A informação é do jornalista Renato Souza. Ele havia descumprido medidas cautelares e a Procuradoria-Geral da República foi acionada pelo próprio Moraes. Em resposta, a Procuradoria-Geral da República solicitou ao Supremo o uso do equipamento para um maior monitoramento do parlamentar. E aqui o jornalista que deu a informação lá no Twitter. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determina que o deputado Daniel Silveira use tornozeleira eletrônica, proíbe o parlamentar de frequentar eventos e de sair do Rio de Janeiro, exceto para ir à Câmara em Brasília. Se descumprir, ele será preso novamente. Está aqui o tweet do Renato Souza, onde se baseou aqui o DCM para fazer essa matéria. Gostou? Por favor, dê o gostei. Se inscreva, comente, compartilhe, torne-se membro, membra. Muito obrigado e até o próximo vídeo.